Bom dia a todas e todos. Queria começar agradecendo ao Solar pela oportunidade de nos unir nessa manhã ensolarada. Seria muito melhor a gente estar passeando por aí. Agradecer a presença de todos. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Bom, sem mais delongas, o módulo... Ah, vou querer sim. Acho que é melhor você pegar uma cadeirinha e ficar por perto aqui. Isso. Eu vou falar um pouquinho, até a hora que eu pedir para trocar, eu te dou um sinal. A gente fica ensaiado. Bom, o módulo que eu fui incumbido de falar, eu considero, assim, como trabalho com história da arte, talvez o assunto mais difícil, assim, que é a arte contemporânea, dada a proximidade do tema e por ser o único processo da história da arte que está em andamento. Então, a ideia é a gente fazer um pequeno percurso, dentro do que é possível, dentro desses dois dias de encontro, sobre alguns temas principais, que, pelo menos, que eu considero importantes para a gente entender ou mapear, ter uma ideia geral do conceito de arte contemporânea. E, para tanto, eu já adianto que eu vou considerar a arte contemporânea como um desdobramento e, ao mesmo tempo, como uma crise do projeto moderno na história específica das artes visuais. O texto que está na mão de vocês aí, ele vai contar um pouquinho dessa história, uma breve síntese, como vocês vão perceber, o roteiro que vocês têm em mãos, ele vai seguir, mais ou menos, o roteiro que eu preparei para vocês e, como está escrito ali, é um roteiro de ideias, evidentemente, aberto. E, evidentemente, eu vou ter que deixar muita coisa de fora e vou ter que adotar uma série de procedimentos para conseguir esclarecer o que eu entendo por arte contemporânea e, por extensão, eu vou ter que tomar partido. Então, de saída, eu tenho vários dos meus alunos aqui presentes e a gente passa pela arte contemporânea dentro da história da arte. Vai ser uma revisão para os meus alunos. De saída, eu vou tentar simplificar, na medida do possível, porque o assunto, como eu disse, é complexo. E, nessa simplificação, eu vou tomar um partido de entender, aqui no curso, a arte contemporânea, como uma consciência da crise do projeto de autonomia da arte. Então, portanto, eu vou tomar como base a ideia de que a arte moderna, sobre a qual a arte contemporânea vai se construir, a arte moderna vai ser entendida aqui, na minha fala, como o processo de afirmação desse conceito que vai ser central durante todo o curso. Leiam o texto, assistam às aulas, que é o conceito de autonomia da arte. Então, antes mesmo de a gente entrar nos quatro tópicos que eu elenquei para distribuir essa questão mais geral da arte contemporânea, eu vou, nessa parte inicial, retomar algumas questões sobre o que eu considero arte moderna, levando em consideração, sobretudo para os meus alunos que estão presentes, que, quando eu trabalho com arte contemporânea, eu tento problematizar justamente essa visão que a gente vai ver aqui em sala. Mas a ideia é que, como o módulo é rápido, e a gente tem pouco tempo para falar sobre um assunto tão complexo, para simplificar o argumento, eu vou apresentar de saída uma ideia de arte moderna vinculada ao conceito de autonomia da arte. E, para isso, eu vou fazer algo que eu jamais faria nos meus cursos de graduação e de pós-graduação, que é arte moderna em três slides. O conceito de arte moderna é basicamente o conceito de autonomia da arte, para a gente entender que esse conceito mais geral de arte contemporânea com o qual eu pretendo trabalhar com vocês, que é uma possibilidade de leitura, não é a única possibilidade, é só uma. Ele parte da premissa da consciência, como eu disse, da crise do projeto de autonomia da arte. Então, vamos começar com uma imagem que eu gosto de falar, partindo do pressuposto que as imagens são... que o discurso sobre a imagem tem que ser ostensível, portanto, ele tem que salientar algumas particularidades estritamente visuais, para que a gente entenda o que foi o processo de autonomia da arte. Aqui a gente está vendo um Cezane. Aqui não tem como apagar a luz da frente, vocês enxergam bem o contraste das imagens? Está de boa? A gente está vendo um Cezane, e basicamente o que a gente vai chamar de arte moderna, para daí, por extensão, entender o que é arte contemporânea, diz respeito a um processo histórico que se inicia no século XIX, basicamente na segunda metade do século XIX, a gente está vendo aqui uma obra do Cezane, um artista francês do pós-impressionismo, uma obra de 1880. E esse processo histórico que se inicia a partir daqui, ele vai, vamos dizer assim, completar um certo percurso no que diz respeito à autonomia da arte, por volta de meados do século XX, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Então, essa narrativa que eu vou construir com vocês aqui, primeiro para entender o conceito de moderna, para depois a gente entrar no conceito de contemporâneo, ela é uma narrativa baseada, sobretudo, numa historiografia tipicamente norte-americana, consolidada no pós-segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Alô? E ela se inicia... Eu já desliguei meu celular. Desligaram também, gente? E ela se inicia com um contexto histórico específico, que é o contexto de autonomização social da arte. O que quer dizer isso? Quando os sociólogos, sobretudo Pierre Bourdieu, falam que no século XIX, a arte, as artes visuais, mas as artes em geral, se autonomizam, ganham uma certa independência. Basicamente, o que a tradição historiográfica que trata desse tema quer dizer sobre isso é que, ao longo do século XIX, a instituição, a arte acadêmica, que é uma instituição, uma escola, ela entra em crise, ela é financiada, sobretudo, pelo governo francês, mas não somente, existem academias em toda a Europa, ela entra em crise, e, ao mesmo tempo, a gente tem o avanço da imagem técnica, a fotografia é do século XIX, o cinema é do finalzinho do século XIX, começo do século XX. E essa crise da academia, acompanhada do processo da invenção da imagem técnica, que capta, portanto, a percepção natural, que a gente tem das coisas muito melhor do que uma pintura, do que uma escultura, do que uma gravura, do que as belas artes, que é um termo do século XVIII, essa crise do sistema acadêmico, ela vai gerar um espaço social, que o Bourdieu vai chamar do campo da arte moderna, que proclama uma certa independência em relação aos poderes do Estado e da Igreja, que até então são os principais mecenas da história da arte, desde o 400 italiano até o século XIX. Então, portanto, surge uma rede de artistas, mas também professores, críticos, o que seria equivalente ao curador, a gente, embora o termo não existisse, colecionadores de arte, que vão ser favoráveis a uma nova sensibilidade fora do sistema acadêmico, que vai ser uma sensibilidade moderna, que vai criar espaços específicos de consagração desses artistas, que é o campo da arte moderna, e que, portanto, proclama uma certa independência do artista em relação ao que eles viam como uma sujeição ao Estado e ao poder religioso. E ainda não sujeito ao poder do mercado, que vai acontecer no século XX. Um desdobramento disso é que, dentro do campo institucional da arte moderna, nascente na segunda metade do século XIX, os artistas vão defender em obra uma autonomia na linguagem. E essa autonomia da linguagem, basicamente, é uma construção de uma especificidade propriamente poética, artística, da obra de arte, independente da descrição da realidade que vinha acontecendo na história da arte desde o Renascimento, desde o Quattrocento italiano, desde o Tratado da Pintura do Alberti até o século XIX. E aqui a gente tem um exemplo. Eu vou mostrar três exemplos. Eles vão ser muito rápidos, mas eu acredito que é o suficiente para a gente entender o que é a autonomia da arte, considerada no domínio da linguagem. Cezane. Bom, aqui a gente tem uma obra, é uma natureza morta, portanto, um gênero tradicional da história da arte, mas que, de saída, ela tem uma espécie de capa de cobertura de tinta sobre toda a superfície, que é bastante auto-evidente. Então, ao mesmo tempo que você olha para os objetos representados, para as maçãs cuidadosamente colocadas em cima da mesa, para o jarro, para a taça, enfim, você também olha uma capa de tinta onde a pincelada é ostensiva. E isso é algo já derivado, antes mesmo do Cezane, dos impressionistas. Pois bem, quando os impressionistas fazem com que a pintura, a parte plástica, a fatura, seja evidente, em lugar daquela transparência, daquela imagem cristalina através da qual a gente olha a realidade, mas não percebe que aquilo é pintado, propriamente dito, você está clamando por algo que é específico da pintura, que é a pincelada, e, portanto, a propriedade matérica do material. Isso seria uma especificidade, propriamente pictórica, e, portanto, algo que independe do objeto da representação, e isso é visível na geração pós-impressionista, como numa pintura como essa, a conhecida chamada pincelada estrutural do Cezane, em que ele faz essas pinceladas que são contínuas, colocadas todas no mesmo sentido, e isso cobre toda a superfície da tela, de forma que o espectador também é levado a chamar atenção para a superfície pictórica. Mas, além disso, tem uma questão importante nessa pintura, que é tratada no livro de História da Arte do Gombrich, o clássico, eu costumo dizer, no capítulo 26, que é o que eu passo para os alunos, do Gombrich, em que ele vai falar especificamente sobre aquele jarro, aquele vaso, melhor dizendo, branco, e a gente percebe que o vaso é, evidentemente, assimétrico. E, ao lidar com a representação de objetos circulares, durante toda a tradição da pintura naturalista, do Renascimento até o século XIX, evidentemente você tem que ter um eixo de simetria e um lado igual ao outro. É simples, é fácil de reconhecer, se eventualmente houver um erro de desenho, aquilo que o Gombrich vai chamar de desenho correto. Portanto, ao alongar a figura do vaso para a esquerda, em relação à imagem que vai para a direita, o que o Cezanne está fazendo aqui é chamar a atenção para algo, ou pelo menos tornar consciente algo que até então é inédito na história da arte, pelo menos desde o Renascimento até então. Quando o artista está diante da natureza, tem um copo diante de si, quer representar esse copo, desenho de observação, essa configuração do copo, da mesa, dessa garrafa, ela não é necessariamente bem composta por si só. A composição da cena é algo que acontece na linguagem, ou seja, na pintura, no desenho, na gravura e assim por diante. O que quer dizer que o artista está diante de dois senhores, de dois deuses. Um, o deus da natureza, que exige uma certa verossimilhança na representação, mas que não é necessariamente bem composto. E outro, o deus da linguagem, o deus da forma, que diz respeito à composição, à quadratura visual, ao enquadramento, à diagramação dos objetos representados, mas que não necessariamente precisam estar representados de acordo com a representação fiel da realidade, que é a tradição naturalista. São dois deuses, portanto, o deus da forma, da composição, e o deus da natureza, que é o deus da verossimilhança, a famosa mimesis aristotélica. Quando Cezanne estava aqui planejando, vou desenhar este vaso. E, de repente, ele desenhou, imagine, um vaso corretamente, e sobrou um vazio nessa área, ele pensou, puxa, de repente, para a composição, seria melhor se eu alongasse o vaso e a pintura ficaria mais equilibrada. É o que o Merleau-Ponty, um filósofo francês, vai chamar a dúvida de Cezanne. É um texto, inclusive, recomendação bibliográfica. A dúvida de Cezanne. Se chama o texto, joguem no Google, nem precisa escrever o nome do filósofo, Merleau-Ponty, que vocês já vão encontrar. Que é quando ele está no meio do caminho entre atender as regras da natureza e atender as regras compositivas da arte. E nessa passagem visual, Cezanne responde a qual Deus ele vai atender, que é o Deus da forma, o Deus da composição. Ao chamar a atenção para a forma, ele está deixando claro que uma pintura, antes de ser a representação objetiva do mundo, percebido pela visão natural das coisas, o naturalismo, ela é um jogo de linguagem, ela é uma ficção e, como tal, ela deve atender regras que são internas, que são independentes da descrição da realidade, que são autônomas. A ideia da autonomia da arte que se dá na linguagem. Não à toa, um crítico inglês, já no comecinho do século XX, chamado Clive Bell, vai dizer que o Cezanne, olhem que frase bonita essa frase, ele é o Cristóvão Colombo do novo continente da forma. É bonito isso, né? Bonito. Quer dizer, o continente da forma é a arte moderna, é a autonomia da linguagem. E o Cristóvão Colombo dela é o Cezanne. Esse é o momento, justamente, que o público, em geral, começa a se afastar da história da arte. Mas, espera aí, tudo isso para dizer que o desenho está errado? É, é isso mesmo, é o desvio do naturalismo. É o início da arte moderna. Vejam, vai ser muito rápido o processo histórico, e nem é propriamente o módulo com o qual a gente vai trabalhar, que é a arte contemporânea, seria o módulo de arte moderna, mas é muito rápido o processo histórico do fim do século XIX, começo do século XX, que os artistas tomam consciência de que, se eles têm que atender, sobretudo, ao deus da forma, e não à descrição mimética da realidade, que agora está sendo cumprida pela fotografia e, sobretudo, pelo cinema, começo do século XX. Cinema é fim do século XIX. Então, o artista tem liberdade, como uma espécie de expressão subjetiva da liberdade do sujeito moderno, conquistado pela Era das Revoluções. Ele tem liberdade para fazer obras de arte que sejam totalmente independentes da descrição da realidade. E aí é praticamente a história das vanguardas históricas. É o expressionismo, é o fovismo, tudo é a história da arte moderna, não é o nosso módulo, é o cubismo. E é muito rápido, 30 anos, para que a gente dê um salto na história da arte, e os artistas, uma boa parte deles, resolvam desenvolver trabalhos que sejam completamente independentes da descrição da realidade, e, portanto, chegamos à abstração. A abstração que a gente está vendo aqui nessa aquarela do Kandinsky, o Vassili Kandinsky, um grande artista russo, mas que trabalhou no contexto alemão. Até é estranho ver ela desse tamanho, porque ela é uma aquarela desse tamanhinho, pequenininha. O slide engana a gente. Uma obra como essa, ela é, portanto, a expressão da autonomia da arte na linguagem. Quando eu falo da arte, das artes visuais. A ideia de que o artista está, de alguma forma, tentando buscar o que seria a essência do fato pictórico. O que é constitutivo do fato pictórico e que não há em nenhuma outra forma de arte? Bom, as propriedades formais. Se vocês lerem o livro Espiritual na Arte, um clássico, do próprio Kandinsky, ele vai descrever, ah, é o ponto, é a linha, é o plano, é a cor, é a pincelada, é a composição. Aquilo que há em todas as obras visuais. Todas. De Giotto, enfim, de Lascô até o século XX. Mas aqui o que o artista está fazendo é chamar a atenção para o espectador justamente para aquilo que é específico da linguagem visual. As suas propriedades formais. Algo que está implícito nas descobertas do Cezanne, só que agora levado a um extremo, uma radicalização. O que a gente enxerga é justamente o artista preocupado com a composição do espaço, pensando pontos fortes, pensando pontos fracos, pensando essa concentração visual que se dá um pouco mais para o centro da composição, onde as duas margens, superior e inferior, são um pouco menos povoadas de elementos visuais. Pensando relações cromáticas, pensando a gestualidade do artista a dar uma pincelada com a tinta diluída em água, que é uma aquarela. Pensando a luminosidade do próprio papel já como constituinte da linguagem, que é também típico da própria pintura em aquarela. E, de toda forma, a gente consegue, hoje em dia, obviamente, na época, não com tanta facilidade, entender isso como uma pintura, portanto, como uma obra de arte, mesmo que não haja descrição da realidade. Então, portanto, é um exemplo da autonomia, da linguagem propriamente pictórica, no caso. Como eu disse para vocês, eu ia contar essa história da arte moderna em três slides. E vamos ver o que acontece no pós-segunda guerra mundial com a figura do Jackson Pollock. Digamos que é o ápice dessa narrativa, porque toda narrativa sobre a história da arte, no caso, é uma narrativa. A história da arte, são historiadores da arte escrevendo sobre algo que se passou. E toda narrativa tem um componente ficcional. Mas existem ficções que são mais fortes do que outras, que são mais sedutoras. E essa narrativa da autonomia da arte, ela tem o seu ápice, o seu ponto mais importante, no Pollock. Basicamente, na chamada Escola de Nova York, em específico, no Expressionismo Abstrato, do qual Pollock é o maior representante. E aqui o slide é muito interessante comparar com o slide anterior, porque a pintura do Pollock daí é muito maior do que essa que a gente está vendo. Então, a escala é uma escala monumental. Pois bem. O que a gente percebe nessa pintura é simplesmente uma padronização, que é o resultado de uma certa gestualidade do artista. Essa gestualidade é tratada como algo derivado do Expressionismo, só para pontuar. Por isso, é chamado Expressionismo Abstrato. A parte do Abstrato não requer explicação. Só que essa gestualidade do artista, com alguma pequena variação de cor, entre preto e branco, um castanho, um azul, aqui ou ali, ela ocupa toda a superfície pictórica. Então, de saída, o que a gente tem de diferente em relação às duas imagens anteriores, embora ela seja abstrata, como na pintura anterior, é que a gente assistiu aqui um processo que é típico da autonomia da linguagem artística, pictórica especificamente, que é a compressão do espaço. Isso é um efeito. Imaginem assim, uma pintura típica do Renascimento, ela é uma pintura onde você olha o mundo através de uma janela, que é a famosa metáfora da janela do Albert. O Albert é um teórico lá do Renascimento que teorizou sobre isso, falando que a pintura deve ser uma janela através da qual a gente representa o mundo na superfície da janela, no vidro. Então, portanto, ela é sempre uma superfície bidimensional que tenta iludir o olhar ao representar uma superfície tridimensional, ilusória, ficcional, evidentemente. Com o Cezanne, que foi a primeira imagem que a gente viu, aquela superfície toda pincelada e aquele desenho um pouco incorreto, ele tinha um efeito de compressão espacial, é como se o espaço se tornasse um pouco mais achatado, viesse um pouco mais para frente, o último plano já estivesse mais próximo do olhar. Na pintura do Kandinsky, aquela superfície é coberta, a superfície do papel, no caso, é coberta por pinceladas, de uma forma em que a gente quase não tem diferença entre o que seria figura e o que é fundo, com a diferença dos poucos elementos visuais que estão presentes, com o resultado do gesto do artista, contra o fundo, que é o branco do papel. Há uma compressão espacial, uma espécie de achatamento. E nessa pintura é como se fosse uma espécie de papel de parede, quase uma tela de fundo do Windows. Porque simplesmente um padrão pictórico repetitivo, uma coisa caótica, mas praticamente uma repetição de algo como se fosse um fractal, uma mesma parte repetida e repetida, obsessivamente por toda a superfície pictórica, e o resultado é que a gente não tem uma figura contra um fundo, mesmo que essa figura fosse um triângulo, ou uma circunferência, ou uma mancha, como no caso do Kandinsky. Portanto, com uma pintura como essa, o que a gente vai perceber é uma espécie de vitória da autonomia da arte. E essa vitória, ela vai ser narrada pelo Greenberg. O crítico de arte, talvez mais influente do século XX, o Clement Greenberg. Em 1960, ele escreve um texto chamado A Pintura Modernista. E nesse texto, entre outros textos, ele vai defender que a pintura do Pollock, entre outros artistas, elas conseguem, enfim, efetivar o processo de autonomia da arte ao trazer para o espectador aquilo que seria a essência da pintura. Você pergunta qual é a essência da pintura? A cor? É a pincelada? Não. Ele diz que a essência da pintura é o flatness. Ele cria um neologismo em inglês que é traduzido por planaridade. A planaridade, o flatness, seria a essência da pintura, aquilo que só a pintura possui. E daí ele diz o seguinte, a pintura do Pollock, ela é mais planificada, mais achatada em termos de compressão espacial, do que a pintura de um Kandinsky, muito mais do que a pintura de um Cezanne. E, na leitura do Greenberg, a planaridade é a essência da arte moderna. Então, portanto, a busca da autonomia se completaria com a pintura do Pollock. E vejam, isso tem uma leitura ideológica. Ou seja, o projeto moderno, que é o projeto autonomista, que é um projeto europeu, só se completa em solo norte-americano. E estamos no momento da Guerra Fria. Então, isso se tornou uma espécie de propaganda política da vitória também cultural dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Já era a maior potência econômica do mundo, já havia vencido militarmente a Segunda Guerra Mundial, só que faltava pegar o cetro cultural que pertencia a Paris desde o século XVII. Esse discurso do Greenberg foi muito convincente na época e vai ser bastante atacado em seguida. Também por um segundo fator. E o segundo fator é que essa pintura do Pollock foi descrita pelo Greenberg... Eu não sei por que eu fui trancar a caneta aqui. Vou deixar aberta. Por um outro termo, fora a planaridade, que é o all over. All over também é um termo que significa meio por toda parte. Que, do ponto de vista compositivo, essa pintura é bastante diferente... Volto um pouquinho no slide anterior, da pintura do Kandinsky, porque a pintura do Kandinsky, apesar de ser abstrata, ela tem pontos fortes na narrativa, digamos assim, apesar de ser abstrata, e pontos mais fracos na composição, que são os pontos vazios e são as laterais. Vamos para frente. Na pintura do Pollock isso não existe. Na pintura do Pollock há uma cobertura homogênea da superfície pictórica e que, no entendimento do Pollock, é praticamente expulsar um resquício que era ainda narrativo na história da arte, que é a pintura chamada compositiva, que seria para ele o entendimento da pintura europeia. Em resumo, gente, pinturas como essa, do Pollock, na leitura do Greenberg, elas traziam duas características, a planaridade e o all over, que seriam específicas da linguagem pictórica, portanto, a essência da pintura, tratada como autonomia da linguagem pictórica, estaria presente em pinturas como essa, e ela seria uma espécie de vitória da história da arte moderna europeia em solo norte-americano. Além disso, tem a questão de como é que o Pollock pintava, que é só um complemento, é só a cereja do bolo, o Pollock pintava de uma maneira muito pouco convencional. Ele colocava a tela no chão, são telas gigantescas, como a gente pode ver, tanto no fundo, na parede, quanto a que está aqui embaixo, e ele gotejava tinta industrial, particularmente tinta automobilística, em cima da tela, a famosa técnica do dripping, que é gotejamento mesmo em inglês, e que um outro crítico da época, chamado Harold Rosenberg, vai chamar de action painting, pintura de ação. É quase como se fosse um início da performance, se a gente quiser. O artista sai gotejando a tinta em cima da tela, se afasta um pouco, volta para olhar, etc. E, portanto, depois que ele termina de fazer toda essa cobertura sobre a superfície da tela, ele coloca a tela na parede, e ele não decidiu ainda onde é que é em cima e onde é que é embaixo. Ele roda, não, não está bom, roda de novo, corta um pedaço, roda de novo, volta, goteja mais, vai para lá. É um processo que é o oposto da chamada pintura de cavalete. Toda a tradição da pintura europeia, desde o Renascimento, quando é inventado o quadro de cavalete, até o século XX, é pintura de cavalete. Ou seja, quando o artista está pintando, ele já se coloca no lugar do observador no ato de pintar. Ele sabe, por questão da gravidade, por uma analogia com a gravidade, onde é em cima, onde é embaixo, onde vai ficar o céu, onde vai ficar a parte da terra, da paisagem, onde tem que, portanto, distribuir os pesos visuais, a questão do equilíbrio, da composição. Então, além disso, a pintura do polo, que rompia, inclusive, com a tradição da pintura de cavalete. Tudo somado, o rompimento com a pintura de cavalete, retomando, hábito do professor ficar repetindo a mesma coisa, a planalidade, o all over, a gente tem, na leitura do Greenberg, uma interpretação de que o expressionismo abstrato e, particularmente, a figura do Pollock completam o processo de autonomia da arte e, portanto, completam o processo da arte moderna. Mas aí a gente vai começar a pensar juntos no processo de crise da autonomia da arte. E é esse o ponto central que a gente vai passar ao longo de quatro tópicos nesses dois dias. Que a próxima geração de artistas, sobretudo no contexto norte-americano, mas não somente, vai ver a pintura de um Pollock ou o pensamento de um Greenberg como uma postura conservadora. Primeiro, por uma questão política. Pollock e Greenberg se tornam os maiores representantes da vitória dos Estados Unidos em tempo de Guerra Fria, a vitória norte-americana superando a autonomia como projeto moderno europeu. E, portanto, eles vão ser acusados de imperialistas num contexto de disputa política onde o mundo está acendido com a União Soviética. Então, há uma crítica política na época, tudo precisa contextualizar, a essa leitura que eu acabei de apresentar. Mas, além disso, há uma questão estritamente estética, que não deixa de ter uma certa vinculação com uma leitura política de mundo, que o resultado de uma pintura como a do Pollock, que completava esse processo histórico da autonomização da linguagem artística, ela passou a ser vista negativamente por uma geração de artistas nos anos 50, nos Estados Unidos, na Europa, inclusive no Brasil, porque ela havia afastado a obra de arte da vida comum. Então, é óbvio, foi acusado de elitista, se a gente quiser usar em bom português. É óbvio, porque, para você entender, entre aspas, um Pollock, você tinha que fazer uma alta história da arte na época. Você fala, mas que tipo de obra é essa, onde a obra é pura linguagem e não há mais qualquer tipo de conexão com a vida das pessoas. E, embora a arte moderna, portanto, tenha tido o mérito de chamar a atenção para as propriedades especificamente formais, a essência da própria arte, ao você mostrar em obra o que é a essência da arte, você expulsa a vida dela. Então, você não tem mais descrição do mundo objetivo, você não tem mais conexão com a realidade. E, basicamente, o que a gente vai ver aqui, hoje e amanhã, e vai chamar de arte contemporânea, que eu mencionei como a consciência da crise da autonomia da arte, é uma espécie de crítica a esse pensamento autonomista. Só que essa crítica vai acontecer de inúmeras maneiras. E eu vou trabalhar com vocês essa consciência em quatro tópicos. Não são os únicos, mas são os que eu considero mais importantes. Eu dei nomes poéticos para eles, e está no texto que vocês receberam. O primeiro vai ser o mundo da vida, que é o que a gente vai ver nessa parte da aula. O outro vai ser... Estão acompanhando lá? Arte como ideia, que é o que a gente vai ver na sequência de hoje ainda. Vão avançando. Na página quatro lá, amanhã a gente vai ver o espaço literal. E amanhã ainda, porque tudo tem que terminar amanhã, a gente vai ver o corpo em obra, performance, etc. Conseguiram acompanhá-lo? Então, são quatro tópicos. A gente vai passar por esses quatro tópicos, como eu disse, não são os únicos, mas eu considero importantes. Tudo somado, os quatro tópicos, eles vão ser... Eles têm o fundamento comum, que é a crítica à modernidade entendida enquanto autonomia da arte. Vamos começar, então, com o primeiro tópico, que é o que o Arthur Danto, filósofo norte-americano, vai chamar de life world, que é o mundo da vida. Ou seja, artistas que, de alguma forma, quiseram reconectar a arte com a vida, mas, basicamente, com a vida cotidiana, com a vida que nós vivemos no nosso dia a dia, com a nossa experiência cotidiana de mundo. E o que acontece é que a retomada dessa experiência cotidiana no contexto norte-americano, do pós-guerra, que é o contexto do Pollock e do Greenberg, significa um cotidiano muito pontual, que é a explosão da sociedade de massa, basicamente o avanço sem precedentes na história da indústria cultural mundial, mas, sobretudo, norte-americana, nesse contexto, que é o cinema de Hollywood, que é o teatro de Vaudeville, que são as revistas ilustradas, as histórias em quadrinhos, enfim, a publicidade, o design. E é essa geração, justamente, que, ao tentar reconectar na obra, com a linguagem, a obra de arte, com a vida, a vida, o life world, essa vida cotidiana, o mundo comezinho, do dia a dia, vão conectar justamente com os signos da cultura de massa. Basicamente, a pop art, em bom português, mas a gente vai ver exemplos que não se restringem a ela. Vamos começar com o Jasper Jones, que foi um artista, já estamos na arte contemporânea, digam olá, foi um artista que saiu dos quadros do Expressionismo Abstrato, norte-americano, portanto, ele tem uma trajetória inicial dele, em que ele pintava algo próximo do polo, que é, assim, bastante gestual e tal. Só que aqui, a gente, antes de ver isso como pintura, e se trata, de fato, de uma pintura, a gente vê o signo ao qual se refere, o bandeiro dos Estados Unidos. Não requer nenhum tipo de explicação. Então, de saída, a gente percebe uma mudança de postura em relação ao Pollock, por exemplo, ou ao Kandinsky, que é não só uma pintura que é representativa de água, mas algo que é prontamente identificável. Faz parte do imaginário mundial. Uma bandeira dos Estados Unidos. Só que ele pinta essa bandeira, pinta em cáustica. A pintura é um pouco menor, digamos, dois terços do que a gente está vendo aqui. nos anos 50. E ela é feita de uma forma bastante gestual. A pintura é bastante matérica, tem muito impaste. A gente consegue intuir um pouco das pinceladas pelo tratamento que a gente vê reproduzido no slide. Só que o curioso é que ele não representa uma bandeira norte-americana na forma tradicional da representação. Se fosse no século XIX, antes da arte moderna, como alguém iria pintar uma bandeira norte-americana na história da arte? Qualquer bandeira. põe uma astro, ia ter uma paisagem ao fundo, evidentemente, e a bandeira ia estar flamulando ao vento. Portanto, um código naturalista. Não, o que ele faz aqui é pintar a bandeira norte-americana no campo da representação esticada. Então, portanto, as margens da pintura coincidem com as margens da bandeira. O que quer dizer que ela é uma pintura de bandeira? Sim, mas ela é, ao mesmo tempo, uma bandeira. Eu poderia tirar ela do suporte, do cachilho, e mostrá-la como uma bandeira. Portanto, ela se torna um objeto para a gente. Então, esse é um primeiro indício de que algo diferente está acontecendo na cena da chamada nova vanguarda norte-americana, no pós-segunda guerra, de artistas que estão saindo dos quadros dessa experiência bastante gestual do expressionismo abstrato, e que estão, de alguma forma, capturando, na história da arte, a gente diz, se apropriando, é um conceito mesmo, se apropriando de signos extraídos do imaginário comum, que estão na cabeça de todos, dos saídos, portanto, dos signos da cultura de massa. Mais um slide do próprio artista. Vocês imaginem o que seria o Clement Greenberg, um defensor do purismo, da arte moderna, e, portanto, da autonomia da arte, vendo obras como essa. O que é isso? Ela é uma obra, digamos, com um procedimento técnico estritamente tradicional, porque ela é bronze, que é um dos procedimentos de escultura mais tradicionais, existia desde os romanos, e ainda pintado. Só que ainda tem base, então seria uma escultura tradicional, e ainda encarnada, pintada, só que ele está representando duas latinhas, essa Ballantine Ale, era uma latinha de cerveja da época. Muito comum, seria tipo pegar assim, reproduzir latinha de Skol, hoje em dia, sei lá. Então vocês imaginem para um pensador como Clement Greenberg ou para um artista como Pollock o quanto uma obra como essa rompia com algo que é central para a gente entender a arte moderna, que é a separação entre a arte pura, a essência da arte moderna, entendida num registro erudito da linguagem, da cultura de massa. Essa separação é essencial para a gente entender a arte moderna, mas não vai ser essencial para a gente entender a arte contemporânea. um autor que fala sobre isso é o Andréas, Andréas Reusen. Basicamente a tese do Reusen sobre o início da arte contemporânea, que é um autor alemão, um germanista, que trabalha no departamento de literatura germânica numa universidade norte-americana. Vocês conseguem ler o que eu escrevo? Está muito pequeno, né gente? Enxergam? Dá para ler? Andréas Reusen. A tese básica dele, que está num livro que é After the Great Divide, não tem em português, é Depois da Grande Divisão, o livro dele. Mas se vocês escreverem Depois da Grande Divisão, vocês caem num artigo dele, que é uma síntese do livro. Basicamente a tese dele é que a arte moderna se constituiu como um discurso, como narrativa, a partir do que ele chama da Grande Divisão. um bom português é a separação entre alta e baixa cultura, entre Pollock e cinema de Hollywood, entre história e quadrinhos. Aquilo que o Greenberg viria a chamar, num artigo famoso dele, de vanguarda e kit. Separação entre arte, com A maiúsculo, e arte popular. E ele diz que isso entra em crise nos anos 50, nos Estados Unidos, com obras como essa, evidentemente, entre um grande artista como o Jasper Jones, premiado na Bienal de Veneza, ele é norte-americano, está realmente trabalhando com uma iconografia banal, cotidiana, saindo do life world, saindo do nosso dia a dia. Você fala assim, ah, eu tomo essa cerveja. Você fala assim, nossa, que interessante, isso aqui pode estar no museu? Você já fica constrangido. O Pollock se entende no museu. No cubo branco, separado da experiência ordinária da vida. Agora, isso aqui é uma intromissão da experiência ordinária da vida dentro do museu. Esse momento é o que o Andreas Reuss chama no título do livro já, o depois da grande divisão. Ou seja, quando a separação entre alta e baixa cultura, entre a arte erudita e cultura de massa, começa a deixar de fazer sentido. E, para ele, isso é o início do contemporâneo. Portanto, é uma negação da autonomia, da pureza da linguagem. E esse é um caminho que a gente vai percorrer aqui através desse chamado mundo da vida. Um exemplo concreto disso. Você fala o que vocês veem nessa obra, nessa entrevista na rua. História em quadrinho. É um quadrinho. Conheço esse quadrinho. Comprei, colecionava ele nos anos 60, etc. Até conhecido mesmo. É um quadrinista famoso. Mas é uma pintura de grande formato, mais ou menos do tamanho que a gente está vendo aqui. Eu vou mostrar a escala no próximo slide. Feita por um dos grandes artistas da vanguarda americana, Heinrichenstein, que é um artista da pop, da Costa Leste, muito conhecido, da chamada pop de Nova York. E o que ele representa aqui é basicamente a ampliação de um quadrinho publicado aos milhões nos Estados Unidos nos anos 60. E o trabalho dele, em primeiro lugar, é se apropriar de um signo da cultura de massa prontamente reconhecido por todo mundo. Portanto, esse life world. e ele pega e o procedimento poético dele é qual narrativa do quadrinho eu vou escolher para ampliar na minha pintura. É um díptico. São duas pinturas. Aquele risco no meio é porque elas são emendadas assim. E ele escolhe uma narrativa bélica do quadrinho. Eu apertei o botão fogo e a minha frente e os mísseis queimaram pelo céu. É o piloto dizendo, apertei o botão fogo e matei o inimigo. Vem uma tapé gigantesca. Todo mundo conhece a linguagem. A tinta é planificada, não tem pincelada, evidentemente. Tem uma fatura que é claramente industrial. Uma linguagem prontamente reconhecível. De novo, figurativo, uma iconografia que segue as leis da perspectiva é a história em quadrinho. Ela é uma obra narrativa e ainda quando ele faz isso em 1963, ele se apropria desse setor de uma história em quadrinho. Basicamente, ele está fazendo referência ao universo bélico. norte-americano, os Estados Unidos estão envolvidos simplesmente em todas as guerras do século XX e nesse contexto específico era a guerra do Vietnã, que vai durar até o início dos anos 70 e que os norte-americanos vão ser derrotados. Pois bem, portanto, a parte da poética do artista está na escolha da narrativa, do momento X da história em quadrinho. Não há uma narrativa sequencial, como acontece nos quadrinhos. É um quadrinho. Então, ele parte daquilo que o Lessing vai chamar do momento pregnante da narrativa. Você escolhe dentro de uma narrativa longa aquele momento que é o ápice da narrativa que condensa tudo. Isso é que a história da pintura faz, sempre fez. Não é arte sequencial, portanto. Só que há também a questão do procedimento técnico do artista, que não é possível ver nesse slide, que é como o artista pintou isso. Primeiro, vamos ver a escala. só para vocês terem uma ideia de como a pintura é grande, então é um quadrinhão. Está na Tate Modern, em exposição permanente, que tem um botione em primeiro plano na sala e tal. Sempre está lá. Então, está ali uma ideia da escala. E a gente começa a perceber que há algo estranho na pintura conforme a gente vai se aproximando dela. A gente vai se aproximando da pintura, vai se aproximando da pintura, de repente você percebe que ela tem um reticulado das histórias em quadrinhos. Porque isso não é buscado pelos quadrinistas. O quadrinista faz só uma indicação de cor, depois isso é preenchido, pelo menos no sistema de offset, uma coisa antiga, não se usa mais. E o resultado na hora de imprimir o quadrinho é que você fazia só o reticulado com magenta, ciano, amarelo e tal, e a combinação das cores é oticamente feita no olhar do leitor do quadrinho. E a gente se aproxima um pouco mais e vê que o negócio é artesanal na pintura dele. Você fala, não, não pode ser verdade. o cara fez isso na unha. Para quê? Porque ele não pintou tudo de azul. Porque ele podia fazer isso. Era simplesmente, volta para o primeiro slide, a gente está vendo que é isso aqui, volta mais um. É o fundo, né? É o fundo azul. Vamos chegar até lá de novo? Ah, está muito ensaiado. Chegou até lá, simplesmente é um azul claro porque tem esse espaçamento do branco da tela, é tela mesmo assim, mas o procedimento é artesanal, né? Ele é um pintor no sentido estrito da palavra. Ele não é uma máquina. E o efeito dos pontinhos, que são as retículas da impressão, ele é um efeito da máquina, da impressão. do offset, no caso. Só que ele diz, vou me portar como se fosse uma máquina, mas vou deixar evidente que eu não sou uma máquina. Portanto, é um comentário pictórico à fatura industrial da linguagem com a qual ele está dialogando, que é a linguagem dos quadrinhos, no caso. A princípio, ele começa a fazer essas experiências com pontinhos mesmo, pincel, que dá para imaginar que é uma coisa maluca de fazer isso. E depois, ele começa a usar como se fosse um estêncil, ele usa uma tela de metal furadinha, mas mal cortada, inclusive, que dá para ver que não é muito prático. Mas o resultado final é que funciona. Você olha a certa distância e a coisa funciona. Roy Linschenstein, então, um dos grandes artistas da pop, a dialogar com esse life world não só pela temática, mas pelo procedimento formal, ao fazer um comentário à própria fatura chamada industrial. Vamos ver mais um exemplo? Oldenburg. tem até um certo humor. Aliás, o humor está no próprio nome dele. O hambúrguer, ele se chama Oldenburg. O Clay's Oldenburg, que é um dos grandes artistas da pop de Nova York, junto com Linschenstein, junto com Andrew Orwell. Ele começa também, ele sai dos quadros do expressionismo abstrato. se vocês procurarem na internet as imagens do jovem Oldenburg, vocês vão ver trabalhos muito próximos ao pólo, com uma tinta escorrida, uma coisa gestual e tal. De repente, ele começa a fazer isso pintando com a tinta escorrida, uma coisa gestual. Placas de trânsito, objetos, também são prontamente reconhecíveis. E vai passando o tempo e já nos anos 60, ele se especializa como um artista do fast food. Então, no universo da pop de Nova York, no universo da cultura de massa, o setor que é, de alguma forma, narrado pelas obras do Oldenburg, são dessa comida rápida, típica da cultura norte-americana, mas não somente, depois, se generaliza em escala mundial, nós sabemos, via McDonald's da vida. E a ideia do quanto isso está conectado com o imaginário capitalista, produtivista, que você precisa trabalhar muito, quanto mais horas por dia, você tem que ter um intervalo de almoço pequeno, e, portanto, você tem que comer rápido e tem que ingerir bastante proteína, gordura, aquela coisa que a gente adora e não reconhece que adora. E é esse universo que o Oldenburg dialoga. Só que o curioso é que nos trabalhos dele são... Ele trabalha no registro da escultura. Ele é um escultor, de fato, embora ele tenha começado como pintor. E, nessa fase, digamos assim, ele trabalha, basicamente, com as chamadas esculturas de chão. que são esculturas de grande formato. Isso é mais ou menos do tamanho que a gente está vendo aqui, até para maior, assim. E feita com um material bastante mole, o que dá um ar meio engraçado para a coisa, assim, é quase como se fosse um cartoon de um hambúrguer, né? Dá um ar... Ele é fofo mesmo, dá vontade de deitar, se jogar em cima, como se fosse um puff. Um puff de... Só que não pode deitar, né, gente? Não pode deitar. Vai no museu, se deitar, o guarda leva, né? É só para olhar com o olhinho mesmo. Então, põe o picles em cima, põe esse hambúrguer. Já dá para ver que está até craquelando, porque ele é uma coisa pintada na época e tal, assim. Então, ele tem... Vamos dizer assim, algo que já estava implícito na pop, que é a ironia, né? Só que ainda uma ironia já tendendo para o humor mesmo, né? Isso impregnado na forma da obra. Então, se a gente for... Pegando uma obra como essa e tentar resgatar mentalmente a pintura do Pollock, que a gente viu, né? Ou do Kandinsky, mesmo do Cezanne, enfim, a arte moderna como um todo, né? Pensando no Andreas Reusen, que fala essa divisão entre a alta e baixa, a cultura, etc. Vejam, o Pollock e o Greenberg, a arte moderna, ela quer ser levada a sério. E tem por trás disso um pressuposto, que é um pressuposto aristotélico, que é a divisão dos efeitos retóricos da arte. Ou seja, na poética do Aristóteles, leitura também para um sábado chuvoso, costumo dizer para meus alunos, e aí